Começamos a edição de hoje falando sobre um assunto interessante. Você sabe quanto ganha um prefeito? Sabe qual o salário do prefeito, dos prefeitos das cidades brasileiras? Eles não são padronizados. Nas capitais do país, eles variam entre R$ 17 mil e R$ 38 mil. Por não haver um salário padronizado, a remuneração dos prefeitos varia em todo o país. Segundo a Constituição Federal, o salário deste cargo deve ser definido pela Câmara Municipal de cada cidade. O valor deve ser menor do que a remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, categoria que passou a receber R$ 44 mil neste ano. Considerando as 26 capitais brasileiras, os salários dos prefeitos ficam entre R$ 17.690,57 e R$ 38.039,38, levando em conta os valores brutos, ou seja, sem os descontos aplicados. A remuneração mais alta entre as capitais é da cidade de São Paulo. Atualmente, o prefeito ganha R$ 38.039,38 por mês. Já o menor salário é do prefeito de Teresina, capital do estado do Piauí. O subsídio dele é de R$ 17.690,57. O prefeito da capital mineira, Belo Horizonte, é R$ 35.575,22. Buscamos o portal da transparência de alguns municípios vizinhos e encontramos os seguintes salários. Em Paracatu, o atual prefeito tem o salário bruto mensal de R$ 33.945,49. Em Unaí, o prefeito ganha R$ 28.972,48. O prefeito de Patos de Minas tem salário bruto de R$ 20.569,57. Para consultar o salário de um funcionário público, como é o caso dos prefeitos, basta acessar o portal da transparência de cada município, seja ele uma capital ou não. Lá, também é possível acessar todas as despesas e receitas de cada cidade.